Boa tarde, presidente. Parabéns, vereador Beto, sempre presente nessa casa, sempre presente na comunidade, sabe da importância do trabalho social com crianças. Parabéns, vereador Beto. Demais vereadores, o que nos assiste nesse plenário e o que nos assiste em casa, boa tarde. Gostaria que eu comecei a parabenizar a dona Terezinha, poeta, veio aqui dar um discurso aqui, muito bonito. Parabéns, dona Terezinha. Também não podia deixar de cumprimentar a dona Maria Helena, presidente da Brudef, que está sempre preocupada com as pessoas com deficiência, como é importante ter alguém que realmente reconhece a deficiência do ser humano. Também não podia esquecer aqui de cumprimentar a dona Eliane Lucchini, da Fundação Cultural do Blumenau, a presidente, a do Embraerle. Parabéns, dona Eliane. Pois está sempre preocupado também com as pessoas e deficiência visual. Também gostaria de mostrar também um pouquinho, comemoração do dia das crianças, comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida. Gostaria de mostrar umas fotos lá também, que é que eu estava parabenizando os pais, os pais dessas crianças, que fizemos uma trajetória, neste domingo, uma trajetória muito bonita. Uma trajetória de várias regiões, comemorando o dia das crianças, uma integração de bairros, das oito às onze e meia, nós estávamos lá no Primavera, praticando esporte e fazendo lanchinho no Cachorro Quente, com a ajuda dos pais. onze e meia, fomos para a comemoração da festa Nossa Senhora Aparecida, lá no Risto, onde os pais, nós sentamos numa mesa, e os pais contribuíram com o churrasco para cada criança daquela lá, para que elas também se alimentassem, e comemorassem a festa Nossa Senhora Aparecida, lá no Risto. E ainda não terminando as trajetórias, fomos à tarde para o Esporte Clube Grande Velha, onde lá também teve uma comemoração com as crianças na área do esporte, praticando esporte. Parabéns a cada pai que esteve presente, parabéns aos moradores que organizaram, serviram o seu cachorro quente, seu refrigerante, ganharam seus brinquedinhos, seus presentes, só assim que a comunidade continue um trabalho social voluntário com as crianças, enquanto as crianças estão junto com os pais, não tem ninguém adotando. Parabéns a cada pai que acompanhou esse trabalho importante nesta final de semana. Também gostaria de mostrar aqui umas fotos também da, de ontem à noite, lá no décimo batalhão, onde os policiais se formaram a prova de fogo, o primeiro uniforme dos policiais formados. Parabéns, eu não consegui buscar as outras fotos dos formando lá, que deu problema na câmera, mas quero parabenizar a cada um, policial que se formou e que teve a honra de vestir a primeira farda como policial. Parabéns ao comandante, parabéns a todos aqueles que estiveram lá, prestigiando esse evento. Também gostaria de mostrar aqui uns problemas da rua Lauro Correia, que a tubulação cedeu, a gente pensa que é um buraco pequeno e quando vai ver, é uma grande claterra. Mais de 20 tubos se quebraram e com isso a população é prejudicada devido ao trânsito, que com a tubulação quebrada atravessando as ruas, a gente sabe que é preocupante. Ainda bem que os moradores entendem que eles fazem a volta e dão a volta para não correr o risco de ficar seu carro quebrado, seu carro encalhado lá. Também tem agora na rua Rodolfo Schmidt, que também deu problema na tubulação lá e a Secretaria imediatamente também está fazendo. Parabéns Secretaria por estar atendendo realmente as prioridades da nossa cidade. Os problemas acontecem e estão resolvidos. talvez não tão rápido como a turma acha que tem que ser, mas devido aos problemas que vão acontecendo que são bastantes, mas vai ser atendido a todo mundo. Então, quero parabenizar a Secretaria, quero parabenizar todos eles que trabalham realmente nesse empenho da manutenção da nossa cidade. Parabéns, Prefeito Napoleão, que você está sempre atendendo aquilo que o povo realmente precisa de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.